Hoje é terça-feira, dia da gente dá destaque a da LS Tractor, que mostra um pouco mais do que aconteceu na Hortitec 2024 em Olambra, o evento mais importante da hortifruticultura do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Chiquete, gerente comercial da J.A. Máquina de Mojimim e Mojim das Cruzes. Venho aqui agradecer a vocês, clientes, amigos que vieram na Hortitec 2024 pela aquisição de tratores, pela visita ao nosso stand, por passar a conhecer o nosso produto, conhecer a nossa equipe. O sucesso de vendas, mais um ano, graças a Deus, graças a vocês. Matemos todas as metas imagináveis, pensadas, graças a vocês. Graças ao nosso cliente, graças ao nosso amigo que esteve ao nosso lado e mais uma vez esteve na Hortitec com a gente. Somente quero agradecer. Ao lado aqui, o Rei da Feira. Estamos aqui com o LS M2780, um trator lançamento da Hortitec, super estreito, com 80 cavalos e modelo com 92 cavalos. Opção de 1,45 de largura, com até 1,80 de largura. Lançamento para a Hortitec 2024, motorização Perks, a mesma transmissão da linha Prusso. Lançamento para a Hortitec 2024, Perkes, a mesma transmissão da linha Prusso. Ordem doasi cria que Yeshua são uma regustação financeira americana de Out West Point. Andado com o terceiro, mas pronto até mais simples. Stando a linha Prusso. Ela combina bem as homicidas da linha Prusso. É, nossa, muito obrigada ao chiquete da JA Máquinas. LISTRACTOR, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro.